Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tutorial Online. O vídeo de hoje é dedicado aqui aos cartões virtuais. Eu, no fundo, vou mostrar-vos como é que vocês podem gerar um cartão em Bnet a partir do site da Caixa Direta. Eu já fiz um vídeo como é que vocês poderiam fazer a partir da aplicação. Fiz agora um como é que vocês podem fazer a partir do site. E como é que isso se faz na prática? Portanto, dentro do site, vocês vão a cartões, depois escolhem aqui serviço em Bnet e depois escolhem a opção gerar cartão em Bnet. Estando nesta etapa para poderem gerar o cartão em Bnet, vocês vão ter que selecionar o cartão a partir do qual querem gerar o cartão virtual. Se é um cartão de débito ou de crédito. E depois vão ter que definir também aqui o tipo de cartão que vocês estão a tentar gerar. Se é um cartão de compra única, que é como o próprio nome indica, um cartão que só pode ser utilizado uma única vez. Ou se é um cartão comerciante, que é um cartão que vocês podem utilizar várias vezes num único site ou numa aplicação, como por exemplo Uber. Para este vídeo vou escolher o cartão comerciante, que eu acho que tem mais etapas, que é mais interessante para o vídeo. E agora tenho aqui que preencher mais alguns dados. Eu vou ter que escolher o tipo de limite deste cartão, se é um limite mensal, se é um limite total. Esse limite não pode exceder nunca o montante disponível. O montante disponível, no fundo, é o montante máximo que vocês definiram quando fizeram a adesão a este serviço. Por falar em adesão, eu fiz aqui um vídeo onde mostro como é que vocês podem fazer a adesão ao serviço do EPNET. Eu vou deixar este vídeo na descrição abaixo e também vai passar aqui no carto. Eu vou escolher um valor, neste caso escolhi 5€, e agora definir aqui uma validade. Essa validade dos cartões comerciantes pode ser de 1 mês ou de 12 meses. Vou também aqui colocar o nome, não é obrigatório, mas isto é importante para mim, para poder perceber porque é que eu gerei este cartão. Mais tarde, quando eu estiver a fazer consultas. Toque em continuar, confirmar aqui os dados da operação, estão todos corretos. Toque novamente em continuar. E a etapa seguinte agora é só para validar a operação com o serviço do SMS Token. Já está, o cartão já está criado, como vocês podem verificar. Vamos aparecer aí um cartão com um número, com uma validade, que é o que vocês definiram, e com o CVV, que é aquele número de três dirigidos que aparece na parte de trás dos cartões. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje, espero ter-vos ajudado. Até a próxima e tchau!